Gamers, bem-vindos a um novo guia de Dragon's Dogma 2. Neste guia vou-te mostrar como é que podes desbloquear as vocações avançadas feiticeiro e guerreiro rapidamente em Dragon's Dogma 2. Por isso gamers, sem mais demoras vamos lá então começar este guia. Gamers, para poderes começar a desbloquear as vocações de guerreiro e feiticeiro tu queres vir à guilda das vocações de Vernworth, a cidade principal do primeiro mapa. Tu vens cá sempre se seguires a história principal do jogo, é mesmo esta cidade cá mais a sul. Depois disso tu queres descobrir a guilda das vocações que no mapa vai ser identificada por este símbolo das duas adagas. Depois disso tu só vais querer falar com o NPC que está ao balcão. Ele para mim falou logo isto diretamente assim que eu interagi com ele, mas se por acaso contigo não aconteceu, tu queres vir a conversar e ele vai-te dar então uma missão sobre uma carga roubada, o que te vai deixar desbloquear estas vocações. Mas se eu vier por exemplo aqui a mudar a vocação, podes ver que apesar de eu ter 65.490 pontos PV eu não consigo adquirir nem uma nem outra porque está bloqueado. Depois de falares com ele, tu só queres encontrar o Rodrik e falar com ele sobre a carga que foi roubada. E ele fala que a toca dos goblins fique em algum lugar ao longo da estrada oeste. A parte boa é que eu já fiz essa parte do guia, por isso eu não preciso de fazer novamente, mas vou deixar aqui na descrição e aí no canto do ecrã para tu poderes ver que é a mina do trevo, onde tu podes ter 3 armas, 1 armadura e 1 anel, tudo numa só mina. Bem, essa mina é onde vai ter uma arma e o cajado que tu precisas para desbloqueares então estas duas vocações. Se eu vier aqui a organizar depósito e a retirar, e na mina, como eu tenho aqui, vais encontrar a espada de duas mãos e também vais encontrar os chifres severos. Estas foram as armas que foram roubadas pelos doentes ou pelos goblins. E agora que temos essas armas e podes ver, a frustração vocacional atualizou. Se eu estiver a ver as missões, então vá até ao chefe da guild e apresente-te as armas que adquiriu. Se tu ainda não foste à mina do trevo, vê o vídeo onde é que tu podes encontrar essas duas armas. Se tu já tiveres, é só levantar elas e espero que não as tenhas vendido, claro. Agora é só falar outra vez com o nosso amigo Klaus e apresentar-lhe o cajado primordial. E agora já posso mudar então a minha vocação para feitizar-se assim o desejar. E a mesma coisa vai ser agora para o guerreiro, vamos falar aqui com ele e apresentar a espada larga, que é a espada de duas mãos. E está desbloqueado, gamers. Já desbloqueamos as duas vocações que me faltavam em termos de avançadas, porque existe sempre, claro, as vocações híbridas, que eu ainda não tenho nenhuma. Se eu agora vier mudar a vocação, já posso adquirir a vocação do guerreiro e a vocação do feiticeiro, porque já entreguei então estas armas. Eu estava aqui um bocado perdido, porque isto realmente dizia-me que estava a vermelho apesar de eu ter pontos, mas pelos vistos era mesmo a falta de encontrar estas armas. Se por acaso estiveres a sofrer do mesmo problema, eu espero que este guia te ajude então a desbloquear estas duas vocações. E só mais uma coisa, tu não vais perder nem a espada de duas mãos, nem os chifres severos ao entregares ao Klaus, ao mestre da guilde da vocação. Tu ficas na mesma com ela, apesar do jogo dizer que tu entregas, podes ver que eu tenho elas aqui e agora posso só simplesmente depositar elas no meu inventário e todas as armaduras que vêm incluídas quando nós desbloqueamos as vocações. Mas gamers, esta é a maneira que podes desbloquear as duas vocações avançadas do guerreiro e do feiticeiro em Dragon's Dogma 2, simplesmente concluído uma pequena missão com o nome Frustração Vocacional. É só ires à Mina do Trevo, neste caso seguir o guia que eu já fiz da Mina do Trevo, sei saber que ia afetar esta missão, e buscares lá as armas necessárias para poderes desbloquear estas duas vocações. Já sabias como é que havias desbloquear estas vocações? Diz-me nos comentários. E claro, diz-me nos comentários que queres ver como é que se desbloqueia uma das outras híbridas e eu irei tentar fazer o mais rápido possível. Se fores aqui novo no canal, subscreve e se gostaste do vídeo, deixa o teu like e não te esqueças, vê os links afixados no comentário ou no topo da descrição. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso gamers, continue a jogar.